Nossa dentinha. Cadê a dentinha? Está feliz? Depois de quase um mês, essa família finalmente foi reunida. Nós estamos ecstáticos com a decisão da justiça. Você viu que no momento em que você está com ele, alguma mudança? Em sua atitude, sua demônio, ele parece um pouco triste. Você está notando alguma diferença neles? Ele está mais triste? Ou ele está... A educação dele? Ou do jeito que ele está indo? Ele só está querendo brincar e comer. Não, ele só quer ir para jogar e comer. Eu estou notando que você até agora não tem deixado de colocar a mão em cima dele. Ah, não, não, não. Eu tenho um número de mãos que nos contaram que têm seus filhos aqui em Chicago. Talvez há algo que nós podemos fazer hoje, amanhã. Mas nós não queremos ter que pagar a mão em cima de mão em cima. E nós esperamos que hoje seja a fim de litigação. Nós não devemos estar se juntando. Olha isso, certo? Vamos deixar as mãos virem, pegar os filhos, ter um processo fácil e ter um processo de reunião. E ter muitas reuniões de reuniões. Isso não tem que ser o início. Isso vai ser o início. Foi muito ruim. Eu chorava quase todo dia e depois que eu... Eu chorava quase todos os dias quando eu estava com a minha mãe. Se você tivesse a oportunidade de sentar com o presidente, o que você falaria para ele sobre essas últimas semanas? Foi terrível. Isso foi terrível. Não faça isso com as crianças. Não faça isso com as crianças. As crianças não têm nada a ver. Elas não merecem sofrer. Elas não merecem sofrer. Eles não deverão sufrer. Ok, vamos lá. Obrigada. Obrigada.